Música Almas queridas, vocês estão bem? Nós estamos ótimos, porque novamente nos reunimos aqui, né doutor Adão? Com muito carinho. Com muito carinho, muita vida, muito amor. Estamos falando exatamente disso, né? As propostas do divino, né? E da plenitude do amor. E da plenitude do amor, que sempre é o maior. Exato. O amor, tudo sofre, tudo aguenta, tudo espera, nunca acaba. Paulo de Tarso, Coríntios 13. Maravilhoso, né? É, ainda que eu falasse a linda dos anjos. Sinceramente, isso é a nossa alavanca. Amar. É aqui que nós estamos fazendo isso, né doutora Adão? Amando. Amando. Agora você começa a falar isso aí. Me faz entrar em contato com a minha frustração. Você sabe qual é a minha frustração? É de não saber cantar, não ser cantor. Não tenho inveja de cantor. E se fala de amor, tem tanta música que fala de amor, né? Tem, né? Tem muita. Exatamente. Maravilhoso. Só essa frustração? Nossa, que pouquinha. Uma só. Pouca frustração, então. Essa é uma delas, né? Ah, bom. Olha o interessante aqui, doutora Adão. Porque, na verdade, quando a gente vai aprendendo, 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 a gente quer aprender cada vez mais, aprendendo cada vez mais, e acaba ficando frustrado, né? Que fala assim, puxa vida, a gente aprende, 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 e quer aprender, quer aprender. Mas faz parte do nosso estágio atual. Ah, eu me lembrei, nessa história de amor, né? Que eu já contei essa história aqui. Parei um casal na calçada do metrô, né? O homem tinha uma menina montada no pescoço dele, e ele segurava um garoto pela mão. E a mãe tinha uma criança encostada no coração, abraçada, né? E eu disse que eles estavam fazendo um treino para ser Deus. Que era daquele jeito que Deus nos carregava. Tá? Como aquela criança no pescoço dele, né? E perguntei se ele tinha ensinado a música para o filho. Que música, né? Segura na mão de Deus. É linda, né? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Segura, segue adiante. Não tema, segue adiante. E não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vá. E tem cada música linda, né? Falando do amor. E ela é tão linda, essa música, que até... Nossa, a gente sentiu um monte de vibração, né? Ela é tão linda, essa música, que no catolicismo, em centros espíritas, ela realmente é um hino maravilhoso. E vamos estar segurando a mão de Deus, doutor Adão? Segurando a mão de Deus. Todos nós aqui, vocês aí, aliás, aproveitar agora esse momento de segurar a mão de Deus, para que vocês segurem na nossa mão aqui. Isso. E já aproveitamos e fazemos esse convite logo de antemão. 0800-12-1838. Para segurar a onda aqui, nossa, da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, para que nós consigamos permanecer unidos, segurando na mão de Deus. Segurando na mão de Deus. E olha, a mão de Deus, sabe qual é a mão de Deus? A sua. Ótimo. A sua. Exato. Para segurar a mão de Deus, eu preciso segurar na sua mão, estou segurando a mão de Deus. Exatamente. Deus está aí. Então, colabore, participe. Aquele que já está ajudando, colaborando, fazendo as suas contribuições, verifique se pode aumentar um pouquinho mais, apresente um amigo. Enfim, várias situações você pode fazer para nos ajudar, tá bom? Estenda a tua mão. Ótimo. Esse distenda a tua mão, eu acho tão lindo, né? Os apóstolos estavam num barco e de repente eles escutam, tinha uma tempestade, né? Eles olham e está vindo alguém andando sobre as águas. Eles ficam assustados. E Jesus, que estava andando sobre as águas, disse, não se assustem, sou eu. E o Pedro fala, Senhor, se és tu, deixe-me ir até vós. E Jesus fala, vem, Pedro. Vem, vem. E veja só, as águas têm a significação de emoção. Água, na Bíblia, tem a significação de emoção. E o Pedro começa a andar sobre as águas. Mas, de repente, diz lá a Bíblia, o Pedro teve medo. E aí, o que aconteceu? Começou a afundar. E aí ele diz, Senhor, salva-me se não pereço. E Jesus estende a mão e segura o Pedro. Olha o amor, né? Olha que lindo. E o Pedro fica de pé sobre as águas. Dá para você estender a mão? Ótimo. Linda analogia, maravilhoso. Estenda a mão para nós, que realmente estamos precisando. Exato, para a gente não afundar. É, boa. E se afundar, você sabe muito bem que tudo tem Deus. A plenitude é Deus, que a gente falou desde o começo, e o amor. Ok? Não vai afundar jamais. Por isso, precisamos de vocês. Né? Doutor Adão, e quem está precisando de nós aqui é uma alma querida masculina. Que ele fez uma pergunta, podemos? Podemos. E Deus permita que a gente seja capaz de responder, né? Com certeza. Senhor, estende a tua mão. É, sempre. Queridos amigos, o Espiritismo ensina que não existe um destino determinado, em razão de nosso livre arbítrio. Então, o que dizer de uma situação como no Rio de Janeiro, por exemplo, era destino dessa pessoa morrer naquele dia? Ou foi pela imprudência do homem, bandido ou policial, que fez com que ele viesse a falecer em razão de uma bala perdida? Ah, ele está falando de uma bala perdida. O mesmo em relação a outros tipos de mortes provocadas por crimes de assalto, por exemplo. Muito obrigada, um abraço para vocês dois. Olha, é interessante o que ele fez, né? Existe uma lei chamada lei de ressonância. E essa lei de ressonância diz que a gente atrai, o semelhante atrai semelhante. Então, eu falo, não existe bala perdida. A bala perdida, ela está perdida aqui para nós, mas ela tem um destino, porque tem aquilo que eu chamo de pauta cósmica, que é o que está do outro lado, né? E que você fez parte, mesmo antes de encarnar, você pediu, olha aquilo que aconteceu, isso, 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 para eu me limpar de tal e tal energia negativa que existe em mim, tá? Nada acontece por acaso e sem um planejamento. E como está no evangelho, tudo concorre para o bem. E a outra coisa que eu falo é que, apesar de estar na Bíblia, estar falando muito, muitos mentores falam, eu falo, vou falar uma coisa agora que pode parecer barbaridade. Livre arbítrio é papo furado, é falácia. Falácia significa mentira, coisa que não é verdade. Livre arbítrio é papo furado. Porque, olha só, é o próprio Cristo que fala assim, aquilo que semeardes, você semeia, tem livre arbítrio para semear. Isto mesmo haveréis de colher. Cadê o livre arbítrio? Na colheita eu não tenho. Então, e depois ele diz assim, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E eu não carrego a cruz de ninguém. Você vai ter que aprender a carregar a sua. E siga-me. Depois ele diz mais, né? Quem não deixar pai e mãe por amor de mim. Nada de querer ser filhinho da mamãe, filhinho do papai, que todas as coisas sejam feitas para você. Eu falo, se você não aprender a andar com as próprias pernas, está ferrado. Você tem livre arbítrio, você não tem livre arbítrio. Você tem arbítrio. Escolhe. Toda escolha tem preço. Aquilo que você semeia, você tem que colher. E é interessante. Nossa, eu tenho que colher? Você tem, mas pode ficar contente, porque se você semeia bem uma boa semente, você vai ter uma boa colheta. Claro. E outra coisa, se você semeia joio, que é uma semente ruim, junto com o trigo, vai chegar, no momento da colheta, está lá no evangelho também. O que vai acontecer com o trigo? Será atado e vai para o celeiro. E o joio? E o joio? Atado em feixes e vai para o fogo. Queima. Tá? Tudo aquilo que é feito, que é negativo, que é contra a vontade de Deus, que é contra o que está no evangelho, cria uma energia negativa, que é desintegrada pelo fogo. Que fogo? O fogo crístico. Ele disse assim, eu vim para atiar fogo ao mundo, e o que eu quero mais é que queime. Ou seja, que queime o que tem de negativo, para ficar só o positivo. Para quê? Para manifestar a divindade que está por trás de tudo. Para que brilhe a vossa luz. Sim. A luz que é de Deus. Então ele faz, né? E muitas pessoas fazem essa pergunta mesmo, né? Essa questão da tipo de morte, por exemplo, essa bala perdida, etc. E fazendo até certas analogias com o que vem acontecendo, com essas mortes coletivas também. Então as pessoas estão fazendo. É de Deus? É de Deus? Vai lá. Livro dos Espíritos, capítulo oitavo, na influência dos Espíritos na vida corporal, na nossa vida. Você vai ver lá, inclusive, exemplos de bala perdida. Vai ver de bala, uma situação ligada a uma escada, né? Quando a pessoa também faleceu porque passou na escada, e pergunta, ué, quer dizer que os Espíritos atingiam sobre a escada? Não. Os Espíritos atingem sobre a escada. Né? O Espírito, o que que pode acontecer? A escada já estava estragada, já estava velha. E ele, o Espírito o que que fez? fez uma inspiração para que ele passasse naquele momento, naquela escada. Então os Espíritos... E ele passa naquela escada, e tem mais ainda, os mentores dele, os Espíritos superiores, estão ajudando, e é capaz de ajudá-lo a subir a escada. Ele vai passar por esse processo por uma limpeza, e depois ele vai ser ajudado. Por exemplo, nessa história de Brumadinho, né? Nossa, o que está havendo de informações da coisa linda... Que está acontecendo. Que é a assistência... O resgate. ...de todos aqueles que passaram por esse processo lá, que está acontecendo no plano espiritual. Sinceramente, né? E este e várias outras situações que nós temos... Exato. ...notado, né, doutor Adão, que sempre tem aquela mão, a mão de Deus, né, estendida. Agora, nós vamos a um pequeno intervalo, não é isso? Nós já estamos chamando, para que nós continuemos esse assunto que realmente muitas pessoas estão nos questionando. Então, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Fique conosco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.